Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo E quando eu digo que eu quero mais você, é porque eu te quero Eu vou te dar o coração e confessar que eu estou no entusiasmo Mas não posso imaginar o que eu sinto se eu te perder um dia Eu não faço interperto de vozes, mas eu estou no entusiasmo Eu não faço interperto de vozes, mas eu estou no entusiasmo E mais a mais que eu sou do que eu sei Que tem o ego de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas E nessa altura, de dizer que não quero Eu sou do que eu sinto que eu sinto que eu sinto que eu sinto Eu não faço interperto de vozes, mas eu não posso imaginar meu coração Eu sei que te amo Eu quero te dar de a meu desejo Eu não faço interperto de vozes, mas eu não posso imaginar meu coração Eu preciso de você, beijo Eu não faço interperto de vozes, mas eu não sei o que quiser me Eu quero te dar de que ainda vou ser me viver Eu quero te dar de que ainda vou ser me viver É... Pra... É...